Olha isso, isso é o marido, vai deixar isso aqui sair de casa, linda assim? Deixa, ele sabe que é tudo dele? Uau, esse que é o homem confiante! Eu nunca tive dúvida, imagina! Estou sabendo que a senhorita está meio de mal de Val Marquioris, porque ela te chamou de caminhoneira. Você ficou brava? De jeito nenhum, pelo contrário, eu não tenho nenhum problema em me chamar de caminhoneira, pelo contrário. Eu sinto orgulhosa com isso, é uma profissão muito digna, e com certeza nós não estaríamos com roupinha, com nada disso, se não fossem os caminhoneiros, né? Porque afinal de contas o Brasil é transportado no caminhão. Está bem, isso é verdade! Então não tenho nenhum problema, na verdade... A Val também tem caminhão? A minha mãe é caminhoneira ou Val? Hello! Hello! Não sei porquê! É, já teve, né? Ela não tem mais. Ah, não tem mais? Não, não, não tem mais transportadora. E na verdade, assim, é que não bateu mesmo. Não tenho nada contra a Val, eu acho que é o jeito dela, ela tem todo o direito de ser como ela é, de ser do jeito que ela quiser. Mas eu acho que tenho mais intimidade mesmo com a Lídia, com a Brunete, a Narcisa também. Então, ficou assim. Eu me diverti com vocês todas, até com a Val meio doidinha, porque ela meio que parece, eu só não sou tão ousada quanto ela, mas... Ué, Manoel, não? Ela me diverte também, mas eu acho bonita a sua história, de lutar pelo que você gosta e fazer o que você gosta. E poder, olha, assumir esse corpão e o marido, deixa eu dar uma voltinha pra gente, Débora. O que que é isso? O que que você tá tomando? Que não fica feia nunca, não envelhece nunca, tá sempre nova, magra e bonita. Ah, eu acho que são... acho que a genética ajuda um pouco, mas também tem aqui, né, a doutora, né, a dermatologista. Que é de Presidente Epitácio, né, tô com uma amiga aqui, a Cléssia, que é de Teodoro Sampaio, que eu cresci junto, o marido dela é delegado da cidade, foi ele que me deu a minha primeira carta de motorista. Quem? Foi o marido dela. Ele deu, ela não foi boa no volante, não? Não, passou. Não, eu também passei, tirei a minha lá em Catalão, nem vou te contar onde é. Foi a primeira mulher que quando eu tirei a carteira de motorista de caminhão. A primeira mulher loira que fez uma baliza e passou lá em Goiás. Eu vou fingir que acredito nisso. Passou mesmo, né? Passei, derrubei tudo, mas passei, uai. É nada. Depois levanta os pau lá que desses caíram, o Sonny, ele falou o seguinte pra mim, ele falou assim, eu vou ser mais exigente com você, porque você vai ser a primeira mulher a tirar uma carta pra dirigir o ônibus e você vai carregar vidas, então você vai ter que ser melhor que os outros. Ah, adorei. Ai, que medo. Então tá, obrigada, sucesso sempre, viu? Tá linda, linda, linda. Que mulherão, gente.